A minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro jeito e faço um caça mau Sem sentimentos, razões e nem superficial Pra lá eu tô off e pro dinheiro é de guau Eles me criticam mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou só fã da madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos, gerar a gente no cartório Baby, relaxa, encaixa na vibe O som de jogo, tu fica à vontade Rocha não curta o melhor dos detalhes Baby, no toco, no toco, no toco Viver nesse mundo, corta a minha alma Enfimenta-me, vai ser melhor que vocês Eu quero fazer as coisas que ninguém fez Tô rap de bosta, não estou na rede Mas pra sentar no trono, tem que saber governar Muita calma, baby, que a nível vai te ensinar Dentro do meu nome você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar A minha energia eles querem desfrutar Mequina de gente que trabalha sem cessar Tudo é semana e multiplica sem parar Dentro do esforço que eu vou ter pra conquistar Meu sucesso vai até dentro do degrau Solto no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos, jazos e nem superficial Pra lá, eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Posta pra cima que eu te passo o ritual Sou sofá da madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos, gerar a gente no cartório Viver os seus desejos, gerar a gente no cartão